O acidente aconteceu na rua Brilhante, na região do bairro Copa Vila 1, em Campo Grande. Conforme relatos de testemunhas, um dos motociclistas teria entrado na contramão nesta rua, que é de grande fluxo de veículos, e então provocou esta batida. Um dos motociclistas teve apenas ferimentos leves, já o outro fraturou o braço e também uma das pernas e foi encaminhado por atendentes do SAMU até a Santa Casa de Campo Grande.